O pedido número 1676 foi fechado pelo nosso caro cliente Marcelo, de Belém do Pará. Ele fez a compra para pagamento pelo sistema A-Cobrá, dos Correios, PAC A-Cobrá. Ele está levando o item automodelo FS Racing TRUG, escala 1x10 elétrico com motor brushless, completo, pronto para rodar. É o carrinho completo montado, zerinho, pronto para uso. Controle remoto 2.4 GHz, excelente desempenho. Aqui está o isopor apenas para proteção da antena. Acompanha o manual do automodelo, cabo de força, carregador. Agora vou citar alguns detalhes, algumas características do automodelo. Lembrando que essa compra é feita de acordo com os termos delineados no anúncio. Lembrando que são os termos do anúncio no site www.pedicscomercial.com.br. Também estamos presentes no mercado livre, vendendo este automodelo nos mesmos termos. Então aqui está. É o Fox 4, escalão por 10 brushless, fração 4x4, TRUG off-hold. Diferencial metálico, chassis em alumínio, totalmente rolamentado, alinhamento ajustável, aquela parte de caster. Motor brushless KV3205, medindo 43x31,5x19 cm, rádio 2.4 GHz. É o controle remoto modelo GT2 de dois canais. ESC de 45A brushless, bateria 7.2x1800 NMH. Acompanha carregador e cabo. É o sistema BVOLT 110-220. Ele é preto com adesivos personalizados em branco e amarelo e rodas cromadas. Eu vou fazer um teste que é só para mostrar para você que o automodelo está funcionando perfeitamente. A Pedicscomercial só entrega produtos em condição perfeitamente funcional. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui o equipamento para fazer o teste, que é para mostrar para o cliente que está tudo certinho. Naturalmente eu não vou forçar até o limite da força do motor aqui. Porque ele está em cima de uma mesinha de papelão, apenas como suporte para que as rodas se mantenham suspensas. E além disso a bateria não está totalmente carregada. O carregamento final da bateria fica por conta do nosso cliente. Aqui você já ouve o barulho? Não sei se na gravação vai dar para ouvir o barulho do ESC funcionando. Parece um aviãozinho, um jatinho ligado, certo? É o som normal do ESC quando está ligado. Então vamos ao teste. Deixa eu me ajeitar aqui. Direção para a direita. Esquerda. Ele não está mexendo direito porque o papelão está atrapalhando. Vou puxar ele um pouco mais para frente. Aí você vê a direção. Então vamos lá. Agora sim. Pronto. Esquerda ou direita. Vou colocar ele de volta em cima do... Da mesinha de papelão. E vamos ao teste da... Corrida. Para frente. Para frente. Rodas para trás. Freio. Freio. Certo? Rodas para frente. Rodas para trás. Portanto funcionando perfeitamente. Eu não vou dar o total limite aqui porque ele pode sair... Ele pode se deslocar da mesinha. E sair disparado e bater em algum lugar e quebrar. Então isso eu não vou fazer agora. Deixa que o nosso cliente faça aí a... Seus testes finais e... Corra até o... Ganhar o gran prêmio. E aí quebrar o recorde do nosso caro Ayrton Senna. Carrinho anda muito. Anda em disparada. Excelente arrancada e desempenho. Vou colocar de volta aqui a bolha. Desligando o controle remoto. Eu não estou encaixando a bolha aqui muito bem. Porque isso eu vou fazer... Na hora de embalar o carrinho. Vou deixar tudo certinho, embaladinho. Com a bateria desconectada, logicamente. Então está aqui. O carro é muito bonito. Ele tem um pouco de semelhança com o Traxxas. Agradecemos pela compra. Espero que se divirta. Aproveite bastante aí o seu produto. Parabéns pela escolha. O produto é excelente. Top de linha. Pedics Comercial. Um grande abraço. Domingo ihr documental. São cansados. Vamos você ver onde está. Vamos nós, só que oарato que está algo certíssimo Pode ser namalado. Vamos lá.